Eu quero ver o sol nascer Eu quero te ver crescer, eu quero te ver respirar Num mundo sem fantasia, sem medo iremos caminhar Eu quero te ver feliz, eu quero te ver brilhar Seja aqui ou ali, ou em outro qualquer lugar Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Eu quero ver as cachoeiras jorrando água sem parar Veja a natureza linda, precisamos conservar Eu quero sempre seu sorriso, eu quero te ouvir cantar Realizando o sonho bonito, de quem não pôde realizar Eu quero esse mundo mais, queria ter muito pra lhe dar Você merece, vá em frente, Deus vai te iluminar Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor Oh, 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 eu quero um mundo de paz e amor 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 Eu quero um mundo de paz e amor